Eu estava na linha de chegada há uns 20 minutos quando teve a primeira explosão e meu primeiro impulso foi começar a correr, só que as pessoas começaram a gritar que não era para a gente correr, era para a gente andar, para não causar muita confusão. Aí eu comecei a andar, só que teve a segunda explosão. Logo depois da segunda explosão eu pulei a grade que separava os espectadores da rua, onde estavam os maratonistas, e como na rua estava muito mais livre, aí eu saí correndo. Logo depois que eu saí correndo, depois de uns 100 metros, eu parei para ajudar alguns maratonistas que estavam muito desesperados, e aí que eu pude olhar para trás e tinha muitas pessoas correndo, desesperadas, com medo, mas não tinham muitas pessoas machucadas. As pessoas estão tristes, as pessoas estão comentando bastante sobre isso, só que as ruas estão bem vazias, os transportes públicos estão bem vazios. Eu creio que muitas pessoas não saíram de casa hoje, não foram à escola ou não foram trabalhar, principalmente as pessoas trabalhavam no local, que acredito que ainda esteja interditado hoje. E ontem nas ruas estava muito, muito trânsito, porque acho que todo mundo estava querendo ou sair de bosta ou voltar para suas casas. Hoje, tanto na televisão quanto na internet, a polícia está querendo contactar bastante a população para quem tenha qualquer dica, qualquer foto que possa ajudar a polícia para compartilhar com eles. Hoje não tem muito policial na rua, mas eu sei que no campus de Harvard, em Cambridge, aumentou bastante o policiamento, assim como em todos os lugares públicos de Boston. Uma coisa que nós brasileiros que estamos aqui em Boston comentamos bastante é que, primeiro, que esse atentado terrorista foi um absurdo, por três principais motivos. O primeiro é que é um evento esportivo, totalmente apolítico. O segundo motivo é que era um evento internacional, não tinha só americanos lá. Tinham pessoas de todo o mundo e, com certeza, qualquer lugar que explodisse uma bomba na maratona ia acertar mais de uma nação, não só americanos. E o terceiro motivo é que é um evento centenário, tem mais de 100 anos e muitas, muitas famílias vão assistir ao evento.